As deduções de incentivos também são possíveis e elas são feitas diretamente do imposto, com limite global de até 6%. Aqui inclui o incentivo ao desporto, atividade audiovisual, incentivo à cultura, entre outros, e também aquelas doações feitas aos fundos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, repito, esse somatório tem que ser no máximo de 6%, porém, para o Estatuto da Criança e do Adolescente, poderão ser deduzidos diretamente na declaração do Imposto de Renda 2013, até 3% do imposto. O programa apresentará uma lista, que ele vai escolher o fundo para efetuar a doação, e o próprio programa vai calcular o limite que ele pode utilizar ainda, se ele ainda pode utilizar os 3%, e emitirá um DARF, que ele deverá pagar até 30 de abril, em cota única.